No terceiro domingo do verão floresta 40 graus, muito sol, gente bonita, muita animação de nossos locutores neste projeto que se consolida a cada ano. No terceiro domingo do verão floresta 40 graus, a praia do Galvão no município de Breu Branco, sudeste do Pará, tornou-se um verdadeiro palco de festa. Sol, praia, diversão e interatividade. A programação ao vivo da Floresta FM, diretamente da praia do Galvão, teve início logo pela manhã, com muita música e animação. No palco, DJs e locutores contagiaram uma grande multidão de banhistas que aproveitaram para dançar e se divertir. Famílias aproveitam a praia neste período de férias para curtir as belezas do Rio Tocantins e ainda a grande movimentação de pessoas para arrecadar recursos financeiros. O pastor Marildo é um exemplo. A gente está aqui reunido com o povo da igreja, vendendo água de coco gelado para ajudar na compra do terreno da nossa igreja, que se localiza ali no bairro Jardim Paraíso, próximo à praça, próximo àquele colégio ali na rua L 394. Elza Reis capricha no tempero para valorizar a culinária tradicional da nossa região. Filé de peixe é de filhote que vem demais, do cunaré, jutoarana, pescada, para todos os gostos tem. Tem cadeirada, tem caranguejo, filé peixe no saco, tudo tem aqui. Além de diversão, gastronomia paraense, a segurança é outro requisito importante com a presença do corpo de bombeiros e da polícia militar. Vamos dar segurança com o pessoal urbanista, que venham curtir uma praia, mais um domingo, né? Esperamos contar com a compreensão de todo mundo aqui, para todo mundo se divertir à vontade, sem confusão nenhuma. A Praia do Galvão é uma das mais movimentadas do sudeste paraense e tem chamado a atenção de pessoas de outras regiões. É a terceira vez que eu venho, vim a primeira, gostei, sempre vou voltar aqui, com certeza. Curui é muito ótimo, bom, gostei. Eu vou ficar, com certeza, não vou voltar quantas vezes der, né, para mim. Durante a programação, foi realizada mais uma etapa do concurso Garota Verão Floresta 2013. Está tendo hoje mais uma eliminatória. A gente vai fazendo a cada domingo as eliminatórias para chegar até o Luau e ter a Garota Verão 40 graus escolhida e a segunda e terceiro lugar, né, com o patrocínio do Mundo Team. Então, sem dúvida, é um momento que todo mundo espera, né, ali por volta das quatro e pouco da tarde. O pessoal já começa a chegar mais perto do palco para ver as minas desfilando. E no próximo domingo, o Verão Floresta 40 graus continua. Muita gente interagindo, muita gente brincando, vários brindes dos nossos patrocinadores. Sem dúvida, é uma atração imperdível. O pessoal que sempre frequenta aqui a praia diz, né, a floresta realmente faz um diferencial no movimento da praia. Então, eu imagino que a receptividade seja muito boa. Muita gente interagindo, né, a floresta muito boa.